E quero também falar uma outra coisa, dizer o seguinte, esse gado, essas 4 mil rezes da melhor qualidade que estão sendo ofertadas, é a resposta que o produtor rural de João Pinheiro está dando àqueles que nos levaram a um prejuízo monstruoso há um ano e pouco atrás. Aquele prejuízo foi perpetrado por um homem que se dizia, e era sem dúvida nenhuma, a mais alta autoridade funcional da prefeitura de João Pinheiro. Isso nos causou um baque a grandes, pequenos, médios produtores que hoje devem montar a 50 milhões de reais. E eu faço um apelo, aproveitando essa oportunidade, para que o Ministério Público instrua os processos em andamento dentro da lei e dentro da velocidade que necessita, que nós necessitamos, para dar uma resposta àqueles que querem pegar cargo público para se locupletar financeiramente. Muito obrigado.